O Sino Pequenino Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Açoa o sino, sino pequenino Vai o Deus Menino nos abençoar Toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus Menino este nosso lar Venham pastorinhos, venham a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Vamos minha gente, vamos a Belém Pois já veio ao mundo Jesus nosso bem Toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus Menino este nosso lar Ouvi tocar o sino, ouvi chamar por mim Sendo eu tão pequenino, quem me chamará assim? Hoje a noite é bela, coração final A todos desejamos um feliz Natal Toca o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus Menino este nosso lar